Não gravei, não. Eu falei ao vivo. Está lá no meu Twitter, está na Jovem Pan, no site do Cão Não, da Jovem Pan, nas redes sociais. Ontem, no programa Canelada, após o jogo entre o Botafogo e São Paulo, lá na Jovem Pan, eu até falei sobre isso. A questão aí, o Rodrigo Matos, do UOL, já coloquei esse link do texto dele no Twitter três vezes nos últimos dias. O Rodrigo Matos explica muito bem ali no seu blog, no UOL Esporte, que a grande polêmica agora é que quando foi criada a Liga, a Libra, que tem a outra Liga, a Liga Forte, a Liga dos times da primeira divisão, que tem o Palmeiras, tem o Flamengo e tantos outros, ela, no seu estatuto, foi colocada, e todos concordaram, que mudanças nas regras do jogo, digamos assim, teriam que ser aprovadas por unanimidade. Não existe na outra Liga esse item, esse regulamento, essa cláusula. E aí, o que estão defendendo, o Flamengo não concorda, é uma mudança que transformaria uma mudança, uma alteração nas regras do jogo, que permitiria, aliás, que ela acontecesse com maioria simples, 50% mais um, e o Flamengo não concorda. Por exemplo, digamos que eles definem que a divisão do dinheiro vai ser feita da maneira X, Y, Z. Aí, se quiserem mudar a regra do jogo, agora não vai ser mais assim. O Cuiabá vai ganhar mais do que o Corinthians, e o Goiás vai ganhar mais do que o Flamengo. Alguém propõe isso. Teria que ter unanimidade, porque, é claro, que o Flamengo e o Corinthians não iam aceitar. Se alguém propor uma bizarrice que seja, e mais de metade, 50% mais um, achar que vale a pena, vai acontecer. Ou seja, outros clubes podem se unir contra dois, três maiores, com mais torcida, e mudar a regra do jogo, mudar aquilo que foi combinado. Então, o Flamengo não aceita, ele quer manter uma unanimidade, e nos bastidores, o Rodrigo explica o que se fala, é que até aceitaria, depois de um período, acho que de cinco anos, uma mudança com aprovação de um colégio eleitoral, digamos, X, você teria aí 70%, 80% de aprovação para mudar, ou a maioria absoluta. Então, é uma discussão, gente, de negócios, que envolve dinheiro. É óbvio, na minha opinião, acho que de todo mundo que tem bom senso, que a divisão do dinheiro tem que ser bem feita. Mas não é isso que estava em pauta. É outra questão, o Rodrigo explica isso muito bem lá no seu blog, Rodrigo Matos, no Allsport, leiam, e deixa muito claro. Então, acho que houve muita desinformação na imprensa, muita gente discutindo, não, tem que dividir melhor, como se um quisesse dar dinheiro para os outros, que ganham menos, o outro não quisesse. Não é só isso, não é simplesmente isso. Então, ficou muito na espuma, todo mundo ouvindo palavras de uma dirigente, e não procurando muita gente se entender. Teve até um sujeito que sugeriu que dividisse todo mundo em partes iguais. Isso é um absurdo, é evidente que não vai ser nunca assim. Como o Dudu não ganha o mesmo salário de um garoto que está começando no Palmeiras, e o Gabigol não ganha o salário do Wesley. Evidente que não. É uma outra realidade. Como na rádio, onde o cara trabalha, o narrador número um, o primeiro narrador, o primeiro comentarista, o primeiro repórter, ganha mais do que o repórter do iniciante. O estagiário, que se formou agora, está sendo contratado. Cada um tem o seu valor profissional, cada clube tem o seu valor nisso aí, porque cada clube gera uma recita diferente. Se o Flamengo e o Corinthians ganham mais, é por razões óbvias. É caridade de quem compra os direitos? Óbvio que não. E aí tem uma outra história, que eu já expliquei também nesse vídeo, nesse vídeo que está cortado lá, o trecho lá do programa de ontem na Jovem Pan, que é o fato de os dirigentes não terem estudado mais profundamente os critérios do último acordo e terem aceitado algo que acabou criando uma disparidade ainda maior. Os dirigentes de todos os outros clubes. Então, antes de ficarem discutindo, eles têm que estudar profundamente, fazer as projeções do que vai acontecer dentro daquilo que está sendo votado e aprovado daqui a alguns anos e aí buscar o melhor acordo para todo mundo ficar satisfeito. Mas é claro que uns vão ganhar mais do que outros. Isso aí acontece em todo lugar, inclusive na Premier League também é assim. E hoje o Brasil tem um modelo de divisão de cotas inspirado na Premier League. Aí o cara vai lá, o jornalista, às vezes, não, porque tem que fazer igual a Premier League. Já se faz aqui. Só que existem vários detalhes e várias diferenças entre Inglaterra e Brasil. Então, não é tão simples assim reproduzir. Você pode adaptar o que eles fazem lá, só que a adaptação foi ruim. Então, ela manteve o Flamengo corrigando mais dinheiro e as pessoas discutem isso sem se aprofundar. E outra coisa, os presidentes de Corinthians e Flamengo nem podem assinar algo desse tipo, que pode vir a prejudicar as finanças dos seus clubes, porque eles não são donos dos clubes. Eles devem satisfação aos sócios e aos conselheiros. E não passaria no conselho uma coisa como essa. Eu acho que não passaria não do Palmeiras, se fosse o caso. Ou do São Paulo, que são outros clubes que ganham muito. São os que ganham mais, né? Palmeiras, São Paulo, depois do Flamengo e Corinthians. E aí você pode botar o Vasco, com sua enorme torcida também e tudo mais. Entre outros, tá? O Sam conosco também. O Joca...